Um jovem de 20 anos, jovem, foi baleado no centro de Campo Belo, no sul de Minas. Eita! Vinícius Souza Oliveira, conhecido como Vinicinho, passava por uma praça, quando de repente, um carro se aproximou. Vários tiros foram disparados de dentro do veículo. A vítima foi atingida na cabeça e está internada em estado grave. O motivo do crime está sendo investigado. Até agora, ninguém foi preso. Vamos ver na reportagem. Balança! Uma noite marcada por violência. Uma tentativa de homicídio que aconteceu nesta praça, no bairro Feira, em Campo Belo, bem em frente a uma igreja. O clima de medo fez com que moradores ficassem em silêncio. A vítima é um rapaz de 20 anos, Vinícius Souza Oliveira, mais conhecido como Vinicinho. A gente gostava de brincar com as crianças. Aí, brincava amigo de todo mundo aí, pode perguntar aos vizinhos, brinca com todo mundo. Vinicinho estava na esquina quando foi baleado por criminosos que passavam em um carro. A família, até agora, não sabe ao certo o porquê e nem como isso aconteceu. Na noite do crime, o Vinícius saiu da casa dele, no bairro Jardim Ouro Verde 2, e veio para cá, para a praça do bairro Feira. Fica a mais ou menos um quilômetro de onde ele mora. Segundo os familiares, é de costume dele vir aqui praticamente todas as noites se encontrar com amigos. Mas naquele momento, o Vinícius estava sozinho. Testemunhas por aqui até existem, mas no momento elas não aparecem. Quem viu o que aconteceu, prefere esconder, prefere não falar nada, porque tem medo. Medo porque aqui, neste local, é um ponto de tráfico de drogas bastante conhecido aqui no bairro. A informação que nós temos é de que depois que chegou aqui, o Vinícius conversou com algumas pessoas, ficou aqui por algum tempo e depois veio para o lado de cada rua. Olha, ele veio para cá. E foi nessa hora que um carro prata se aproximou. Essa informação foi passada para a polícia por uma pessoa que não quis se identificar. Não passou os dados nem para os policiais. Essa pessoa disse que esse carro prata, provavelmente um Uno prata, se aproximou aqui, parou bem perto do Vinícius e que um homem saiu na janela do carro, desceu o vidro, saiu na janela, apontou uma arma e disparou pelo menos cinco tiros. Dois deles atingiram o Vinícius, um de raspão e o outro na cabeça. A vítima foi socorrida às pressas por uma equipe do SAMU. O rapaz deu entrada no hospital da cidade em estado grave. Segundo informações, ele perdeu muito sangue e até parte da massa encefálica. Pela manhã, Vinicinho foi transferido em coma para o hospital São Bom Jesus, em Divinópolis. A última pessoa da família a ter contato com o Vinícius foi uma irmã. Uma irmã de 24 anos que durante algum tempo até morou com ele naquela casa amarela ali, onde nos últimos meses o Vinícius vinha morando sozinho. Ela, no momento, está sem condições. Não quis dar entrevista, chora muito, principalmente quando fala da situação que o irmão dela está. Ela nos contou que era por volta de oito da noite, ele foi na casa da mãe dele, que fica bem aqui na rua ao lado, jantou, tomou um banho, brincou um pouco com os sobrinhos pequenos, disse que ele estava feliz, sorridente, fazia brincadeiras e que pouco depois saiu de lá para vir até a casa dele trocar de roupa. Como sempre, ele não disse onde ia e o que iria fazer. Apenas saiu. Algum tempo depois, aproximadamente uma hora e meia depois, chegou a notícia para os familiares. O Vinícius tinha sido baleado. Me falaram, eu cheguei aí no local, ao SAMU já estava socorro, damos primeiro atendimento e tudo. Ao saber o que tinha acontecido com o filho, a mãe de Vinícius passou mal e precisou ser medicada. O rapaz já tem passagem pela polícia e recentemente cumpriu pena por tráfico de drogas no presídio de Três Corações. A polícia investiga o caso. Enquanto isso, os familiares da vítima convivem com uma mistura de sentimentos. A dor pelo que aconteceu e a preocupação com o estado de Vinícius e também por temer por novas represálias por parte dos criminosos que tentaram matar o rapaz. Se ele melhorar e der para ficar para lá, tudo isso de lado, acabar com essa confusão tudo, vai até melhor. Porque não sabe o que aconteceu, não sabe de nada, então se puder acabar nisso e ele melhorar, está ótimo.